15 mil por mês Tá pensando que é fácil desfilar de avião Aí você esquece que tem a manutenção Você quer botar banca, o preço da fama Quer comer filé, então não reclama Porque a máquina é quente, vale a pena, você paga pra ver A pegada é firme, faz enlouquecer Então na regra não, que o padrão é alto Depois vai me dizer valeu cada centavo 15 mil por mês, pra bancar a mina Cabelo, sapato, silicone, gasolina 15 mil por mês, aí cê tá armado Pra ter essa casa em que pegado no pasto Tá pensando que é fácil desfilar de avião Aí você esquece que tem a manutenção Você quer botar banca, o preço da fama Quer comer filé, então não reclama Porque a máquina é quente, vale a pena, você paga pra ver A pegada é firme, faz enlouquecer Então na regra não, que o padrão é alto Depois vai me dizer valeu cada centavo 15 mil por mês, pra bancar a mina Cabelo, sapato, silicone, gasolina 15 mil por mês, aí cê tá armado Pra ter essa gata tem que pegado no pasto 15 mil por mês, pra bancar a mina Cabelo, sapato, silicone, gasolina 15 mil por mês, aí cê tá armado Pra ter essa gata tem que pegado no pasto Erick Monteiro e Vavardo Novo Vai ter que gastar Arrocha aí Valeu, Erick